A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, a evolução surge a cada prova Principalmente aqueles pilotos que já fez um treinamento Não só comigo Ele tem um curso de pilotagem Mas os outros que no decorrer da prova Foi se interessando, treinando mais Falta um pouquinho de técnico Mas você vê que evoluíram com o tempo A prova vai exigindo Ele vai ter uma pessoa melhor rodando Vai prestando atenção Então a evolução vai surgindo a cada etapa Bom, como já existe as simples categorias Na verdade meu campeonato é categoria nacional Esse ano eu estou com pretensão de criar Uma categoria importada à força livre E a própria piloto da região aqui Que não é pessoal de fora É piloto convidado da copa Não é piloto quem chega e participa São pilotos convidados Daqui da região Porque eu não posso chamar uma pessoa de fora Distante, que um nível são o outro Eu vou chamar o pessoal da região Que um nível são o mesmo E vai aumentar mais A expectativa do público É... Ablientar mais o evento Que na verdade a moto importada Já chama mais atenção E vai ficar aí com seis categorias Vai continuar Infantil, juvenil Iniciante, intermediária, pró E agora a categoria importada à força livre E agora a categoria importada à força livre Tchau, tchau. Tchau.